Onde é que estão a aparecer? Não está a aparecer palavras Estamos no ar, malta Está a aparecer Onde é que estão a aparecer as palavras? Não estão a ver palavras Malta, estamos no ar Estamos aqui com as mães dos escudos humanos Onde é que estão as palavras, guys? Não estão aqui palavras Porém, porém, olha a Marguerite